Jammany Audi com toda a linha Audi esperando você. A4 agora mais espaçoso, Ulisses? Mais espaçoso, você que achava que o A4 2000, 2001 era assim apertado atrás, então vem conhecer o novo A4. São 7 centímetros a mais e justamente na parte interna, então você vai ficar mais confortável. Agora com o motor 3.0, com 220 HP, câmbio multitronic, tá um show esse carro, completasso. E pronta entrega? Pronta entrega, tem essa cor que é uma cor nova, é um cinza novo, tem outras cores, tem com motor turbinado, tem o 2.0 chegando, liga pra Jammany que nós somos especialistas em carros importados. Agora aqui, A3? A3 você já sabe, sucesso de vendas, linha 2002 com ótimo preço, tô fazendo assim preço realmente pra você falar, não, eu vou pra Jammany porque lá são ótimos negócios. E nós queremos o seu semi novo na troca. Esse daí é o Audi TT, não precisa nem falar, esportivo, é, turbinado, carro com 225 HP, tem o Roadster, tem também a linha S3 completa, preto, prata, carros esportivos, completos pra você, tá? Agora você começou a falar de carro usado na troca, você pega qualquer carro. Carro usado na troca, é, você tá vendo todos esses carros aí, agora você tem um carro consideravelmente caro, não é um carro barato, tem concessionária que fica com medo de pegar o seu carro, a Jammany, ela quer o seu carro semi novo, tanto que daqui a pouco, é, daqui a pouco não, você vai ver no Shop Tour carros semi novos e você vai ver que tem mais de 80 semi novos. Então nós queremos o seu semi novo porque nós vendemos mais semi novos. Então vem pra cá, você vai encontrar toda a linha A6, All Road, TT aqui também na versão Coupé, pronta a entrega, Ulisses? Pronta a entrega, aí você vai ver, a Jammany tem novidades pra 2002. Então não perca, endereço? Rua Azevedo Soares, número 1040, aqui no Tatuapé. Telefone. O telefone 61918000, não esquece de trazer o talãozinho de cheque. Jammany Audi.